Obrigado Igor, já já eu volto com você com outras informações aqui no nosso Cidade Alerta Maringá. Agora eu tenho informação sobre um assalto à mão armada que foi registrada lá no município de Nossa Senhora das Graças. Olha o momento aí que a vítima foi rendida, ó. Nossa Senhora das Graças é uma cidade tranquila, pacata, sossegada, mas os bandidos praticaram o assalto lá, tá vendo ali, ó. Eles iriam levar a vítima junto na caminhonete, só que depois eles desistiram e largaram a pessoa ali, o empresário pra trás. Na sequência a polícia foi comunicada, foi pra cima, houve um cerco policial, aí o momento da ação dos marginais no centro de Nossa Senhora das Graças, na avenida principal da cidade, lá de Nossa Senhora das Graças. Depois que os elementos fugiram em direção do trevo ali de Colorado, a polícia foi acionada, foi feito um cerco na região e no meio deste canavial a polícia conseguiu localizar a caminhoneta e acabou recuperando. O caso está sendo investigado pela polícia, tanto de Colorado como também de Santa Fé. E essa imagem é importante pra vocês denunciar os ladrões, ó. Coloca a imagem no começo de novo aí, ó. Olha lá os caras lá, ó. Olha a roupa que eles estão utilizando. O de verde ali é a vítima. Esse de camiseta ali listrada vermelha é um dos bandidos e o outro que tá de blusa também é um dos bandidos. Tá vendo ali, ó. Olha lá, que tá usando o capuz. Se alguém conhecer os dois elementos aí, não tenham medo não. Denuncie pra polícia. Eles podem ser da região de Maringá, pode ser da região de Colorado. E a polícia agora já recuperou a caminhoneta e estão tentando localizar agora os dois marginais. Falando...